Fala pessoal, Ednipo aqui, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube, certo pessoal? Estou só tentando colocar bem aqui o microfone. Ok, vamos lá falar. Pessoal, infelizmente o site Investing, tá bom? Ele não sei se ele só indexou, porque a notícia foi feita mesmo aqui pela Cripto Fácil, tá bom? A Cripto Fácil é que de fato tem a notícia, né? Pelo que eu consigo ver aqui. Mas no site Investing, não é qualquer site, é no investing.com, o maior site basicamente para investidores, né? Um dos maiores e mais acessados. É um site que tem muita credibilidade. Então o site diz assim, ó, Miao e Real desabam e geram suspeita de golpe. Não diz que é golpe, golpe, geram suspeitas, né? Mas o que acontece? A gente já sabe que querendo ou não, é... Pô, as coisas no Brasil, elas são... Vagabundo sempre quer dar golpe, entendeu? Sempre quer dar. Eu tô dizendo que Miao e Real são golpe? Não, né? Mas, pô, tendo em consideração essa notícia aqui que saiu, eu me senti na obrigação, já que eu falei dos projetos anteriormente, eu me senti na obrigação de também trazer essa notícia aqui pra vocês, entendeu? Eu me senti na obrigação de trazer isso. Eu até fiquei de fazer vídeos comprando Miao e comprando Real, né? A gatinho Finance e a Vira Lata Finance, certo? Mas, pode contar que esse vídeo já não vai sair depois, depois que eu vi essa notícia aqui, eu pouco, só cancelei o vídeo. Vamos lá. Os últimos três dias foram marcados por uma forte correção em dois tokens, em dois tokens brasileiros, brasileiros, vamos lá, Vira Lata Finance, né? Token Real e gatinho Finance, token Miao, Miao e Real. Após uma forte valorização, os perços de ambos os tokens colapsaram, né? Como se não bastasse a perda em dinheiro, os tokens estão sob suspeita de serem golpes, ou seja, mais uma vez reforçando aqui, os tokens estão sob suspeita de serem golpes, não significa que são. Seria esse o retorno à febre das ICOs, ICOs, né? Que é quando lançam uma moeda vista em 2017? Real sofre perdas durante o fim de semana, né? A queda foi observada na quinta-feira, primeira quinta-feira naquele dia, dia, a real teve uma forte desvalorização inicial, por menos 22% de queda em poucas horas, na real, no par real, no par, né? Real e Binance Coin, né? Real e BNB. A gente pode ver aqui também, ó, o preço ensaiou uma recuperação, contudo, ela foi insuficiente para segurar a baixa. Por volta de 17 horas daquele dia, o token desabou cerca de 64%. Em apenas uma hora por... Cara, eu ia falar uma bosta aqui, mas nossa, 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 uma hora, 64% é foda. Após isso, né? O fim de semana foi marcado por novas quedas, no total real saiu de... Vamos só contar isso daqui, ó. 96,30 para 10... Caraca, mano, 16,78. É uma desvalorização muito forte. A desvalorização foi de impressionantes 82%. Isso, com certeza, foram pessoas que tinham muito desse token fazendo o quê? Né? Liquidando posição, liquidando posição, liquidando posição, tava ganhando, já ganhou grana pra cacete nessa valorização, começou a ligar posição, obviamente, né? É oferta e demanda, o mercado é a lei natural do mercado, é oferta e demanda. Se tem muita gente comprando, pouca gente vendendo, o que você vai fazer? Ele vai subir. Se tem muita gente vendendo, pouca gente comprando, o preço ele vai cair, ou seja, muita galera que comprou o token antes de ter essa valorização, eles disseram, né? Até que lançaram o token com o mecanismo antibaleia, que podia ter sido no máximo 5 milhões, não sei o quê, mas, pô, como que eles vão dizer, pô, pô, não sei, não sei. Também, a maior parte das pessoas, essa é a verdade, elas não encararam isso como uma moeda pra fazer holding, encararam isso daqui, ó, como um ativo pra fazer quê? Pra fazer trade, e não hold, entendeu? Então, muita gente tava fazendo o quê? Fazendo trade, e não hold. Esse tipo de fraude envolve inflar o preço de uma criptomoeda artificialmente, feito isso, os criadores começam a vender em grande quantidade, olha só, eu nem tinha lido isso daqui antes, mas, eu já tenho vivência de mercado um pouco, eu já sabia que era basicamente isso, eles disseram que quando foi lançada, né? Foi lançada com o mecanismo antibaleia, não sei o quê, mas tá aqui, ó. No cenário de forte desvalorização, teve início a uma série de acusações de golpe contra a Viralata Finance. Usuários acusam a equipe em torno da moeda de aplicar um golpe de saída ou exit scam, né? Basicamente é vender, quem tem posições, eles, provavelmente, quem é o fundador do projeto tem maior parte dos ativos, essa é a verdade, né? Começaram a vender, é simples, provavelmente, né? Essa desvalorização de preço não é comum, muita gente, tudo bem, muita gente encarou o ativo, como que um ativo pra fazer trade, não um ativo pra comprar e fazer holding, né? Muita gente, muita gente também comprou pra hold, e essa gente que comprou pra hold é que tomou, né? Que tomou, mas vamos lá. Nesse tipo de golpe, os primeiros a investir e a vender a criptomoeda, né? Eles são os primeiros, antes da valorização eles já estavam posicionados, conseguem obter altos lucros. Por outro lado, a fraude acaba deixando a maioria dos investidores no prejuízo. Uma apuração do Crypto Fácil mostra que a maior parte dos tokens estavam no endereço, Olha só, esse é o endereço, tá bom? Armazenado na BSC. A carteira recebeu cerca de 56 trilhões. Então, como que eles podem dizer, ó? Eu vou abrir aqui o site da Real, tá bom? Real. Então, eu vou colocar Vira Lata Finance. Vira Lata Finance. Tá aqui, ó. Vou colocar aqui, vou abrir o site oficial, vocês vão ver. A Inei pode tá falando algo que não sabe, mas o quê? Vou mostrar aqui, ó. É isso. Pra mim, perde toda a credibilidade, né? Perde a credibilidade, perde totalmente. Eu quero mostrar isso aqui pra vocês. Ah, no DGC, não sei o quê, não sei o quê. Tá aqui, ó. Nossa moeda teve um lançamento honesto com um mecanismo anti-baleias. Anti-baleias. O máximo de tokens que pode comprar ou vender são 5 trilhões. Quanto que tem aqui que o cara vendeu? 56. Nossa. Nossa, mano. 56 trilhões e os caras disseram que no site oficial, tá bom? No site oficial, tá aqui, ó. O site oficial deles. Vira Lata Finance. Que é 5 trilhões o máximo de tokens. Mas uma carteira tem a 56 trilhões. Há 12 dias. Ainda no início do projeto. Ainda no início do projeto. Para reforçar essa suspeita, a suposta carteira do criador do real teria começado a despejar a criptomoeda no mercado. A troca ocorreu entre real e BNB. Token's meme atraem investidores. A moeda de criptomoeda do Bitcoin. Não, eu quero... Eles só falaram da real, então, né? Então, como a real e a miau são muito parecidas, eles indexaram junto a miau e a miau também provavelmente teve uma devalorização muito forte. A miau, né? Deixa eu entrar aqui na cripto fácil. Será que eu consigo ter... Olha aqui, tem acesso à notícia? Não. Eu só tenho... Desaba, geração de golpe, Bitcoin e algumas outras notícias que, enfim... É, perdi tudo. O alerta também que caiu em golpe de Bitcoin mais de uma vez. Nossa. Enfim, pessoal. Eu me senti na obrigação de fazer isso daqui. Isso daqui, isso daqui foi uma sacanagem. Como que um cara tem assim... De uma carteira, tinha 53 trilhões de tokens? Sendo que os caras dizem, escancarradamente no site oficial, que o máximo que uma pessoa poderia comprar ou vender é 5 trilhões. E o cara tem as 56 trilhões de tokens. Entendeu? É uma diferença discrepante e muito, muito discrepante. Enfim, eu até tentei, né? Dar uma força, podemos dizer assim. Divulguei o projeto, querendo ou não, divulguei o projeto. E, infelizmente, o bonzinho só se fode mesmo. Bom, pessoal. Eu quero dizer mais uma coisa muito, muito importante aqui pra vocês. Eu quero que vocês verifiquem a sua inscrição aqui no canal. Porque o YouTube, ele removeu mais de 400 inscritos aqui do canal. Assim, do nada, mano. Eu dormi, quando eu acordei, eu tava com mais de 8 mil inscritos e acordei com 7 mil. Eu não entendi nada. Nada que se possa entender. Mas, pô, também, né? Pode ser que uma galera se desinscreveu, de fato. Mas, pô, 400 pessoas se inscrevendo em um dia. É meio louco pensar nisso. Então, você que é inscrito aqui no canal, verifica se tá inscrito. E, por favor, comenta aqui embaixo se você tava inscrito e não tá mais inscrito também. Pra eu saber se, de fato, o YouTube tá fazendo isso. E começar a alertar o pessoal que é inscrito no canal a ficar atento a esse tipo de situação, tá bom? Mas o alerta aqui. Tá correndo, né? Tá decorrendo nesse momento o evento Academia Cripto. Pra você que quer aprender a fazer análise gráfica e tudo mais. O link do nosso canal do Telegram tá aqui embaixo na descrição. E hoje vai sair a segunda aula, tá bom? A segunda aula, onde eu vou mostrar pra você como você pode ganhar dinheiro com criptomoedas no curto, médio e longo prazo. Sem mais nada a dizer, é de mim primeiro aqui, pessoal. Espero que esteja tudo bem com você. Entra no nosso Telegram pra ver a aula de como lucrar no mercado de criptomoedas em curto, médio e longo prazo. É isso. Eu te vejo no nosso próximo vídeo. Bora pro mercado. Bora lucrar. Cripto aqui, pessoal. Fui. 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 E aí